Vou te contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem demais e lampisa e medido Impossível ser feliz sozinho Da primeira vez será cidade Da segunda eu caí-se a eternidade Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Tchau Tchau